Meu nome é Alexandre, tenho 37 anos. Repete de nome, seu nome é Alexandre, 37 anos. E aí? Exato, 37 anos, moro em São Paulo, capital. Trabalho na área de tecnologia já há 13, 15 anos. E dentro de algumas preocupações de saúde social, saúde emocional e tudo mais, eu comecei a me preocupar com a questão da minha saúde financeira. E comecei a buscar informação nesse rio de desinformações aí, que é a internet. A informação com qualidade. E o ponto de partida foi a ligação que eu tive com o modo de pensar a respeito de investimentos com o Luiz Bastilho. Deixando um pouco essa loucura do trade, da questão do lucro dito fácil, rápido. Mas com a questão do ser sócio, esse conceito. O qual eu não associava à questão de compra de ações. E através dos vídeos de informações relacionadas à Luiz Bastilho, eu cheguei até você. E chegando até você, comecei a assinar o teu canal e ver os seus vídeos, ao qual eu me interessei devido à simplicidade que você tratava do assunto. E na minha opinião, tudo que você oferecia não estava muito voltado para a questão comercial. Não me aparentava essa questão comercial. E aparentava o que? O compartilhamento de informações que podem ajudar o próximo. A equilibração financeira. Então foi isso que me incentivou a estar adquirindo os seus produtos. Legal. E foi que a gente já entendeu como funciona, como que eu poderia utilizar melhor os meus investimentos atrás. Alexandre, está travando um pouquinho a nossa transmissão aqui. Não sei se é só comigo aqui ou se você está me ouvindo bem. Você está conseguindo me escutar? Está cortando sim, está dando aqueles gargalos. Normalmente não acontece isso. Pode ser algo pontual. Mas, enfim, se acontecer muito e ter que prejudicar, a gente pode alternar pelo Skype, não tem problema nenhum. Só para você não ficar prejudicado aí. Mas legal. Pode concluir. Estou gostando. Bacana a tua introdução. E comigo é parecido também. Mas conclui. Vamos lá. Bom, baseado nisso, eu comecei... A minha preocupação foi filtrar realmente informações com qualidade. Porque você entrando nesse mundo, se iniciando nesse mundo, você tem muita informação. Muitas pessoas falamos de pontos de vistas diferentes. Então a minha preocupação foi realmente procurar uma informação com qualidade. E no meu entendimento, o credo meu é que Luiz Bacifilho tem um comportamento ao qual eu acredito seja válido para o que eu acredito como investimento, assim como você. Lógico que existem outras pessoas também, mas foram as que eu mais me identifiquei. Então a partir daí eu comecei a avaliar como eu poderia distribuir melhor os meus investimentos. Eu tenho 37 anos, então eu tenho aquela questão de um ponto de ruptura já numa altura um pouco perigosa. No sentido de que, se eu tivesse acesso a essas informações que eu tenho hoje, eu seria muito mais agraciado. Mas eu acredito que as coisas chegam na hora certa. Então eu acho que nunca é tarde para começar. Mesmo estando com 37, eu não acredito que seja tão tarde assim. Então é uma forma de realmente aprender e principalmente conseguir disseminar esse tipo de informação. Então o que eu aprendi, o que eu estou aprendendo, o que eu tenho muito a aprender, eu gostaria muito de estar dividindo com as pessoas próximas a mim, com as minhas famílias, com as pessoas amadas. Eu acho que eu acredito que seria um ponto de partida para a gente, no mínimo, conseguir mudar o pensamento das pessoas e apresentar a elas outras opções. Eu acho que o interessante é estratar a dúvida da pessoa, o questionamento para ela ir atrás e descobrir e buscar informações a respeito. Bacana. Comigo aconteceu algo semelhante. Eu comecei como trader. Eu comecei trabalhando no mercado financeiro a partir de aplicações agressivas. Então, tanto aplicações alavancadas na Bolsa, como em Forex, que é o mercado internacional. E o que me aconteceu? Eu não tive, por exemplo, prejuízos. Eu não tive um revés muito grande nessa modalidade. Eu até ganhei algum dinheiro. Só que a exposição ao estresse e ao nível de envolvimento com o mercado estava me abalando a minha estrutura física, a minha saúde, a minha maneira de ser. Estava me deixando uma pessoa extremamente estressada e nervosa. E com o tempo, eu comecei a buscar modalidades mais seguras. E eu observava esses caras, na época, de Warren Buffett, a Luiz Barsi Filho, enfim, e vários outros investidores. E um ponto de interrogação sempre me aparecia, me mostrava-se. Que era justamente como esses caras conseguiam ter sucesso, conseguiam ter muito dinheiro, com dois aspectos. Sem se expor ao risco e sem um nível de estresse exacerbado. Se você ver, por exemplo, o Warren Buffett em uma entrevista, ou até mesmo o Luiz Barsi Filho, são a tranquilidade em pessoa. Aí você pode me dizer, bom, mas eles chegaram agora nesse nível. Não, não é verdade. Eles, desde que eu me conheço por gente, há mais de 15 anos eles são assim. Ok, há mais de 15 anos eles já são pessoas ricas e desenvolvidas, mas uma das coisas que eles atestam é essa questão. Ou seja, eles não se submetem ao trading, à negociação de curto prazo. E ao identificar esse ponto, eu comecei a estudar os caras. Comecei a estudar Luiz Barsi, comecei a estudar o Lívio Parisiotto, o Warren Buffett, o Luiz Ferreira de Barros, esses caras todos da Bolsa Brasileira aí, que têm uma posição mais consolidada de médio e longo prazo. e então eu comecei a identificar a fórmula que eles utilizam. E é uma fórmula muitas vezes criticada, que às vezes não se polariza numa escola ou numa outra, ou seja, a gente tem várias escolas clássicas, digamos assim, da análise fundamentalista, e o que a gente percebe é que de uns anos pra cá, esses caras eles não levantam mais bandeira, eles encontraram uma modalidade, digamos assim, um ajuste pessoal em cima do mercado, e eles evitam a prática do trading, evitam a prática das negociações curtas, ou negociações até médias de compra e vento. Esses caras, eles, através dessa forma de trabalhar, acabam gerando muito mais resultado do que os negociantes de curto prazo. Então, a consistência do processo que eles usam na vida deles, acaba sendo matemático para qualquer valor financeiro. Até mesmo para as pessoas que começam com pouco dinheiro. Por quê? Porque existe uma desassociação ao preço. você desassocia o processo à quantidade de dinheiro. Então, aquela ação, aquele papel, aquele fundo imobiliário, ou aquele investimento, que ele faz de uma forma consistente, baseada em critérios fundamentalistas de escolha, não está associado ao preço do papel. Já começa por aí. Quando você desassocia, ou seja, você não tem uma relação direta ao preço do papel, você fica independente da quantia financeira. Então, você comprar um único papel, ou 100 mil daquele papel, acaba se tornando semelhante, quase que análogo, vamos dizer assim, ao processo. Então, o que acontece com essa perspectiva? Pessoas de qualquer idade, seja um jovem adulto, maior de idade, 19 anos, por exemplo, ou já uma pessoa de terceira idade, vamos usar esse termo, uma pessoa com 50, com 60 anos, consegue, no médio prazo, de médio a longo prazo, vamos lá, entre 5 a 10 anos, consolidar uma carteira geradora de renda, baseada nessa modalidade. Certo. Então, essa carteira, por ter todo esse histórico diferenciado de construção, ela é muito mais blindada ao risco do que um processo de desenvolvimento por trading, por outras, por invest value, por outras modalidades de crescimento. Uma das críticas que o método recebe, ah, o buy and hold, você vai casar com o papel, nada a ver, ou seja, você tem critérios para se apoiar, para quando um papel perder a consistência, você se livrar dele, por exemplo, você trocar de papel, enfim, nada te amarra, é algo libertador, ao invés de ser limitante, você não se limita a regras clássicas, você está buscando sociedade. Ao buscar sociedade, o que você espera de uma empresa? Especialmente no Brasil, nós não somos americanos, por exemplo, os americanos quando se associam, eles gostam de ir nas reuniões, eles participam das votações, o brasileiro não faz isso. As reuniões de acionistas, por exemplo, eu que invisto há mais de 10 anos, eu nunca fui em reunião de acionista. Eu sou o típico investidor capitalista, ou seja, eu me interesso por lucratividade, e consistência e crescimento. Assim sendo, o que que rola? Você tem aí uma perspectiva de fornecer para esse investidor, que pode ser um pequeno investidor ou um grande investidor, não importa, a lucratividade proporcional do sucesso daquela sociedade, daquele negócio. Você entendeu? Sim, claro. Então é muito simples, na verdade. Por que que os meus alunos estão tendo sucesso e estão atestando o método de vendiações? Porque ele é exclusivamente baseado nisso. ou seja, eu não coloco para as pessoas uma gama imensa de indicadores fundamentalistas, ou uma teoria pesada, de a pessoa que precisa sentar com uma HP12, fazer cálculos e analisar balanços, não. A partir de critérios bem simples, o método de vendiações proporciona um estudante de qualquer nível, desde que ele seja alfabetizado e tem uma conta bancária em condições de acessar a internet, por exemplo, ele pode aplicar na prática os conceitos e aí ele vai ter resultados rápidos. Por exemplo, com o fluxo de caixa, você consegue de forma positiva com o fundo imobiliário combinado com ações que já nos primeiros meses você tem dividendos sendo depositados na tua conta, você consegue medir o resultado de uma maneira imediata. Sim. Ok? Então, se eu mostro, por exemplo, papéis ou fundos que estão gerando acima de 1,5%, acima de 1,8%, acima de 2%, o que acontece? Você pode comparar com qualquer modalidade de renda fixa que você quiser. Você vai ter atestado o sucesso daquela estratégia. Apesar de todas as críticas, a matemática fala mais alto, entende? Sim. Entendo. Então, essa que é a questão. Então, eu também sou um fã declarado pelo espaço, acompanho o trabalho dele há muitos anos, assisti praticamente todas as palestras e os artigos que ele já divulgou. E ele é uma das referências fortes, assim, que eu tenho dentro dos meus cursos, das minhas palestras e do meu livro, do meu e-book. No caso. Sim, sim. Você até falou uma coisa interessante, que foi a questão do simples. Quando eu adquiri o curso, eu não esperava nenhuma fórmula mirabolante, nenhuma informação top secret, vamos dizer assim, que ninguém sabia, mas sim a mudança de entendimento, a troca do mindset. Exatamente. De você entender os dois caminhos existentes hoje para você entrar no mundo das ações, que seria a questão de você ser um trader ou a questão de você ser um sócio, ao qual eu desconhecia esses valores. durante muitos anos, eu também desconhecia essa perspectiva, né? E o brasileiro, olha só, Alexandre, isso é um ponto importante da gente colocar, sabe? 99%, vírgula 9, digamos assim, apenas 0,4% dos brasileiros investem na Bolsa, ok? É 0,46% segundo os últimos dados que eu levantei. desses 0,46%, olha, é menor do que a população carcerária do Brasil, você tem uma ideia? Desses 0,46%, a minoria total desses investem dessa forma que eu ensino. A grande maioria são traders, certo? Então, nós temos uma cultura brasileira que simplesmente bloqueia a informação e incentiva a pessoa a negociações de curto prazo. Então, ou você está incentivando as pessoas a fugirem disso, dizendo em inúmeros metimentos, né? Que é perigoso, que é abiscado, que você vai perder dinheiro. Você tem que ser um especialista, ou que você tem que ter uma base financeira muito grande, ou seja, uma grande soma para poder investir em ações. Ou você orienta a pessoa a fazer um curso de trader. Compreende? Sim. compreendo. Então, na verdade, para as pessoas que hoje estão utilizando o método correto, entre aspas, vamos colocar dessa forma, para construir patrimônio de uma maneira consistente, sólida, no médio e longo prazo, como ele deve ser feito. Como um americano faz. Sim. Um americano, quando ele chega na adolescência, ele aprende a comprar em ações. e parte da sua mesada, ele compra ações. Ou seja, parte do dinheiro que ele ganha dos pais. Quando esse jovem, ele chega na idade universitária, por exemplo, ele praticamente já tem renda quase que suficiente para ele se manter. É cultural. Ele faz a faculdade dele, com a ajuda dos pais e com essa renda, e fazendo o fluxo perpétuo de dividendos, aquele reinvestimento que eu ensino no livro. Quando ele se forma, seja na profissão que for, que ele escolheu, ele vai se formar numa profissão que ele tem por vocação. Ou seja, ele vai trabalhar naquilo que ele quer trabalhar, naquilo que ele quer se desenvolver. Ou seja, o patrimônio é crescente. Então, esse cara, ele não vai ser pobre. Entende? Sim. Ele pode não ser bilionário, mas ele não vai ser uma pessoa que dependa financeiramente em aspectos. Ele está praticamente com a independência na mão. Alto suficiente. Não depende do governo ou de terceiros. Isso. Essa cultura foi simplesmente escondida do brasileiro. Abafada. Então, uma das críticas que eu recebo é que eu sou o inimigo número um dos agentes bancários. não é por mal. Não é por mal, não é nada pessoal. Mas é que, infelizmente, a grande maioria das instituições financeiras do Brasil, eles não estão nem orientados e nem dispostos a passar a informação correta. Sim, claro. Por quê? Por N razões, por conta do próprio sistema. Comissionamento, bater meta, ou seja, o banco ele é uma instituição comercial que quer lucrar em cima do cliente. Sim. E qual seria o papel? Onde que estaria o papel de ensinar as pessoas? Estaria na escola básica. Aí você vai concordar comigo que nós estamos mal, né? O Brasil, infelizmente, em escola básica tem muito muito aquém do que deveria. Claro. infelizmente. Então é isso, na verdade. Mas assim, de forma simples, o que a gente tem que fazer como investidores? Primeiro, como você falou, muito bem falado, até legal que você se deu conta disso. O mindset. Ou seja, você instalar o software aqui da maneira correta, como ele deve ser instalado. E aí, a partir daí, desenvolver a habilidade de análise em cima dessa perspectiva correta. Com isso, qualquer pessoa, eu saliento, garanto, qualquer pessoa consegue uma construção patrimonial muito sólida, muito maior do que qualquer outra modalidade. Mesmo que ela não chegue a ser um espaço na vida, mas com certeza ela vai se desenvolver muito muito mais do que qualquer outra modalidade que orientem ela a fazer. E eu desafio as pessoas a fazer um teste simples. Coloca na mesa do médio prazo, do longo prazo, não adianta chegar e fazer como eles fazem para enganar as pessoas, pegar o índice Bovespa. Isso aí não se faz com ninguém, isso aí é sacanagem. Você tem que pegar, pega, pega, por exemplo, uma ação específica ou um fundo imobiliário consistente e faz para você ver. Existem vários investidores fazendo isso e divulgando isso, porém, nem todos ou praticamente nenhum divulga dessa forma que eu faço. E não estou querendo aqui puxar a sardinha para o meu lado, não. Essa modalidade não é algo desconhecido a nível internacional. Muita gente trabalha assim, como eu falei, a cultura de alguns países é essa. Agora, no Brasil, nós temos uma economia que é refém da política, que é refém da cultura, que é refém da educação, e aí ela acaba sendo delegada no segundo plano porque é melhor manter o povo sobre uma situação financeira baixa, digamos assim. Sim, a questão é você, eu acredito que a questão é você gerar dependência. Eu dependo do banco, eu dependo do governo, eu dependo do INSS, eu dependo do FGTS. Essa falsa realidade de que o governo vai nos prover a segurança, um retorno e que o banco, que o meu gerente está cuidando dos meus recursos. É isso aí. eu também não tenho nada contra a questão de bancos ou o sistema que o governo hoje nos insere, mas nada impede de nós procurarmos opções, informações, para que a gente consiga criticar o atual sistema e através disso selecionar se é bom ou não, dependendo do que você acredita que seja importante. Se você acha que a sua segurança está baseada em poupança, ok, é uma verdade sua, você fique lá. Mas você tendo a opção de você avaliar, contrapor investimentos ou formas de você investir além da poupança, acho que pelo menos te dá o poder da escolha. Exato. Entendeu? Então é isso que a maioria amassante da população não tem acesso. Porque toda a estrutura financeira ela é mantida para que você permaneça da forma que está. Porque existem interesses por detrás do seu interesse. Interesses bancários, interesse do governo, interesse de giro. O mercado ele ganha dinheiro, os bancos ganham dinheiro, o governo recebe impostos através de giro. De crédito, de compra, de venda, para geração de impostos. Então quando você se propõe a fazer um patrimônio baseado em questão do que a gente fala do buy and hold, ou seja, você compra, você estabelece esse patrimônio e você gira os lucros do seu patrimônio dentro do seu próprio patrimônio. Então isso você limita, ou você cessa praticamente o giro que é esperado pelos bancos, pelo governo, até mesmo pelas corretoras. Então você vai em desencontro a interesses primários que hoje regem o Brasil. Então realmente com certeza vão existir forças ou argumentos que tentarão te mostrar ou te contrapor que isso realmente não funciona. Mas eu acho que baseado em você conseguir absorver informação de qualidade você vai entender que pode funcionar sim. E eu acho que é um caminho interessante no mínimo para você aprender e criticar. Se você acreditar que é válido, ótimo. Eu acredito que a probabilidade de sucesso seria grande. Se você não acreditar que seja válido, siga o padrão normal hoje. É, é bem essa questão mesmo. Perfeito. claro e entendido. Eu que agradeço a disponibilidade, a sua gentileza, a sua acessibilidade referente a esse tipo de assunto. Eu acho que sou muito grato por ter feito essa escolha, por ter estar participando desse novo mindset e principalmente por esses pontos que eu mencionei. Você demonstra ser uma pessoa acessível e fora da questão do fator comercial, você tem a preocupação realmente de expandir e de compartilhar esse conhecimento. Eu compartilho desse mesmo valor. Ótimo. Eu acredito que o conhecimento não tem que ficar guardado, ele tem que ser compartilhado. Então, eu acredito que você siga essa linha e como eu também sigo, então a gente consegue ter uma sincronia de valores. Então, eu sou muito grato por essa oportunidade. maravilha, então, Alexandre. Obrigado. Tenha aí um ótimo restante de domingo aí, tá bom? E vamos falando. Qualquer coisa me escreve, me chama no WhatsApp aí, tá bom? Ok, combinado. Agradeço. Um grande abraço então, meu amigo. Um abraço, bom domingo, até mais, boa semana. Tchau, tchau. Tchau.